Pessoal, eu já estou com o meu convidado especial no estúdio no dia de hoje, que é o pastor Márcio Carvalho. Ele é pastor da Escola Adventista. E hoje nós vamos falar de um assunto bem gostoso, que eu amo falar sobre isso. Nós vamos falar de comida, o Masterchef. É um concurso, mas quando eu falo de concurso, Masterchef, já a gente lembra de comida, aquela comidinha suculenta, quentinha, gostosa, mas agora para os dias frios, né? Então, nós temos aqui um Masterchef hoje. Vamos saber dele o que ele mais gosta de fazer, né? Quando ele vai para a cozinha, se ele é aquele Masterchef que inventa comida com um pouquinho de ingredientes daqui, dali, o que ele faz, né? Porque eu sempre falo que se pode ter três ingredientes, mas se sabe cozinhar, fica uma receita muito boa. A gente vai saber dele já, já. Então, gente, vai acontecer algo muito bacana na Escola Adventista. Mas quem vai falar com a gente a respeito do assunto é o Pastor Márcio. Tudo bem contigo? Boa noite. Boa noite. Tudo bem, Tamires? Eu estou ótima. Mas você está bem, hein? Você está... É assim que ele cozinha, viu, gente? Bonito, ó. Bonito. Realmente. O que você mais gosta? Quando você cozinha, você sai limpinho da cozinha ou você sai com o teu jaleco todo lambuzado, mais tomates, essas coisas? Suja um pouco. Suja um pouco. Com certeza. Suja um pouco. O jaleco é bonito, tudo. Mas a questão da cozinha é mais ou menos. Não é muito, não. Não é muito. O que você mais gosta de cozinhar? Olha, às vezes, quando eu ajudo a minha esposa a cozinhar, fazer a janta, vamos dizer assim, o prato especial do domingo, uma maionese, uma macarronada... Isso quando você ajuda ela. Por quê? Você é o seu masterchef fake? Olha, não muito, não. Todos os domingos, quando dá tempo ali, a gente está junto com a esposa, cozinhando, e a gente faz a nossa parte. Tem que ajudar, né? Claro. Com certeza. Tem que ajudar. Não basta ser marido, tem que participar. Mas, modéstia à parte, a gente cozinha. Cozinha um pouco. É? Um pouco. Bom, gente, para a gente ter a certeza mesmo da situação, eu vou trazer ele para a nossa cozinha e ele vai fazer uma culinária para nós, tá bom? Pode ficar tranquilos. Pastor, então quer dizer que vai acontecer um concurso? Isso. Na realidade, já está acontecendo, né? Nós começamos agora no início do mês... A primeira fase já está acontecendo? Já. Já está acontecendo. Agora, no início do mês de maio, nós já começamos a primeira fase do concurso Masterchef da Educação Adventista, aqui na região oeste do Paraná. Alimentação saudável. Isso. Os adventistas sempre privaram uma boa alimentação, alimentação saudável. Vocês não são muito de fazer culinárias com carne, é isso? Isso. Nós temos alguns princípios, né? Assim que nós evitamos. Claro que nem todos, né? Mas ali, o que a igreja ensina é que a gente tem uma alimentação saudável. Então, em especial nesse concurso, um dos requisitos principais é não usar o alimento carne em nenhuma das receitas. Esse é o objetivo. Agora, eu te fazer uma pergunta. E a feijoada, como é que você faz? Feijoada? Olha, eu... Na realidade, eu como a feijoada. Eu não sei fazer aí. Porque eu sei que tem a feijoada bem diferente da adventista, com legumes. A feijoada vegetariana. Vegetariana. Isso aí. Eu já comi. Eu almocei uma vez na feijoada. No colégio adventista, juntamos panelas. Isso. É isso que a gente fala. Juntamos as panelas num domingo, meio-dia, e eu comi. Uma delícia. É muito boa. Ali vai muitos legumes, vai o queijo provolone, né? Então, assim, fica realmente muito boa. Fica. É gostoso demais. Agora, nós vamos ter esse concurso, então, do Masterchef, uma alimentação saudável do colégio adventista. A primeira etapa já está acontecendo. São três etapas. Isso. Na realidade, são quatro, mas três acontecerão aqui em Morama. Então, a primeira está acontecendo, onde nós estamos recebendo os vídeos dos pais, junto com os filhos, preparando uma receita. Eles estão ali enviando o vídeo para nós, ali na escola, e, ao mesmo tempo, esse vídeo já é a inscrição do concurso. A segunda etapa acontecerá no mês que vem, onde aqueles aprovados, com os requisitos que se foram cumpridos, eles estarão vindo num dia marcado, na escola, onde vamos ali fazer a questão do concurso presencial. Eles trarão um prato diferente da primeira etapa e eles serão ali julgados por três pessoas. Um chefe de cozinha, que nós convidamos à cidade, e mais duas pessoas que estamos aí preparando para o convite. Tá. Então, agora eu quero saber, quais são os requisitos? Muito bem. Tem que saber cozinhar? Olha, não precisa. Não precisa tanto. Não. Na realidade, nós conversando com alguns pais, eles falaram assim, mas olha, pastor, o que que eu vou fazer? O que eu vou cozinhar? E a dúvida é, pode ser um prato só salgado ou pode ser doce? Eu falei, olha, desde que seja saudável. Desde que seja saudável. Mas os requisitos são, a alimentação carne não deve haver, sempre falamos para eles assim, por exemplo, vamos imaginar que eles queiram usar açúcar, damos a dica deles evitarem muito açúcar, ou talvez trocar o açúcar branco por um açúcar mascavo, demerara, né? Algo mais natural possível, acima de tudo. Ah, que bacana. E a idade? A idade, nós estamos ali abrangendo os alunos, as famílias do pré-2 até o quinto ano. É mais ou menos até a idade de 10 anos ali, mais ou menos, os alunos. Eu só quero ver que cozinha maravilhosa que vai ser. Mas olha, temos recebido os vídeos e é muito bom ver a interação dos pais com os filhos. Uma mãe disse assim, olha, foi difícil gravar esse vídeo, mas foi muito divertido esse momento com eles. Porque depois que eles terminam o prato, um dos requisitos também, é eles experimentarem, degustarem junto em família. Aquilo que eles cozinharam. Aquilo que eles cozinharam. E é muito legal ver a família conversando ali sobre o desafio que a criança teve, mas agora felizes pelo desafio cumprido. É muito legal. Agora eles trabalharam mais que tipo de alimento? Massa? O que que foi? Sim. Alguns fizeram bolo. Hoje eu recebi um lá que fez um pão de frigideira. Algo bem legal, fácil, prático. Eu adoro fazer essas comidinhas saudáveis de frigideira. Outros fizeram receitas assim mais salgadas, tortas, né, também. Teve uma lá que fez uma conserva de cebola, mas diferente de um pouquinho, sabe? A cebola ficou bem diferente. Então, são pratos assim, um dos requisitos que a gente vai julgar é a criatividade. Eles usarem a criatividade para até mesmo fazerem algo diferente que não é usado no dia a dia. Agora, essas culinárias que eles fazem, que gravam o videozinho que mandam pra ti, isso aí tem ajuda dos pais? Sim, com certeza. Tem. E daí vai ser presencial também ou não? A primeira etapa é o vídeo. É o vídeo. Isso. A segunda etapa é presencial. A segunda etapa é presencial. Eles não vão precisar fazer o vídeo, mas no dia marcado eles vão trazer o prato feito. Sim. E a receita escrita. Com os ingredientes, o modo de fazer e vai dar para os jurados também. Aí os jurados eles vão avaliar ali três coisas. Se o prato está bonito ou não, a formosura do prato, a beleza. A guarnição do prato, então, conta bastante. Preste atenção, gente. Isso, justamente. A criatividade, né? Ou seja, às vezes um prato diferente. Geralmente, alguns podem trazer um prato comum. Então, vai ser avaliado isso. A criatividade e a questão principal, que é o sabor, né? Isso é o que mais vai contar naquele momento. Então, são esses três requisitos. Aí eles vão trazer no dia marcado ali na escola. Vamos preparar o ginásio, algo bem bonito, assim, para que eles possam trazer naquele dia. Ai, que bacana, gente. Isso é o máximo, né? Gente, eu não presto para esse tipo de coisa, não. Porque eu acho, eu, para começo de conversa, acho que eu já não votaria para um só. Já votaria para todos, né? Porque a criança espera isso. Eu espero. Ela espera. Eu vou ganhar, eu vou ganhar. Então, tá bom, você ganhou. Todo mundo ganha. Gente, mas é muito bom já ensinar isso, a boa alimentação, a alimentação saudável para as crianças. Para ter a responsabilidade de uma boa alimentação. Há pessoas que se alimentam bem, têm muito mais tempo de vida, né? Vive mais e melhor. E um dos objetivos nossos, Tamiris, é que em meio a tudo isso que a gente está vivendo agora, pandemia. É verdade. Nós temos conversado com muitos pais e assim eles dizem, olha, nós não estamos tendo tempo em família. E vemos muitos filhos que sentem essa necessidade. Então, além do objetivo de ter uma alimentação saudável, esse concurso, ele tem também como parte trazer essa interação. Para que a mãe e o pai possam ter mais tempo com o filho, junto com ele. E eu creio que esses momentos fazem mais bem a criança em si, do que talvez ganhar um prêmio, do que realmente algo que ele pode conseguir lá no futuro, na premiação final. Então, esses momentos são únicos, eu digo, para os pais. Mas é verdade. E qual a criança que não gosta e está metida na cozinha e fazendo alguma coisa, gente? É verdade. Eu lembro que quando as minhas netas começaram a cozinhar, a minha mãe, a primeira coisa que fez foi... Acho que foi uma toquinha que ela fez. Ela fez a toquinha e fez o aventalzinho cheio de babadinho, bolsinho. Um encanto, gente. E elas começaram a cozinhar. E hoje elas cozinham. Elas se viram bem na cozinha. Né? Queima alguma coisa, mas... É normal, né? É normal. E para aprender é isso. É a responsabilidade. É você colocar um bolo no forno e ter a responsabilidade de saber que em 35 minutos ele está assado. Então, você tem que ficar antenado, né? Porque se você bobear um pouquinho, pegar o celular, conversar com os amiguinhos, pode ter certeza que o bolo queima. Daí ninguém toma café. Daí é triste isso. Né, pastor? É verdade, é verdade. E isso acontece. Verdade. Bom, pastor Márcio, dia 30 já passou. Inscrições encerradas. E agora, e a premiação deste concurso? Muito bem, Tamiris. Eu creio que essa é uma das partes que a criançada, os pais realmente perguntam, né? Deixou-nos bem aguçados, hein? Deixamos, deixamos. Olha só, nós teremos então três etapas aqui na escola, que é local. E nós teremos uma premiação local e depois uma premiação regional. Sim. A primeira, a premiação local aqui, nós teremos, primeiramente, o ganhador, o aluno ganhador ou aluna vai ganhar uma roupa. Igual a sua? Igual a minha? Masterchef? Isso. Ali do tamanho dela, para que ela possa ir a Cascavel, onde vai ser a, vamos dizer assim, a grande final, representar a escola. Hum, que responsabilidade. Responsabilidade. E aqui, nós temos dois prêmios. Vai ser o grande troféu, né? Um troféu muito bonito que a escola vai preparar, troféu Masterchef, e 500 reais em um vale-compras. Hum, hum. Então vai ser algo bem, para que eles possam gastar ali em coisas saudáveis. Lógico, de preferência. Esse é o recadinho. E aí, o aluno, o aluno, ela irá, em outubro, para a Cascavel, representar a escola, onde estará competindo com os outros ganhadores dos colégios de Foz do Iguaçu. De todos os colégios que participaram do concurso. Justamente, da região oeste. E lá nós teremos também uma premiação muito legal. Teremos mais um troféu especial, agora regional. Teremos também todo o material didático do ano 2022, de graça, para o aluno. Então, assim, é algo que os pais realmente querem. Nossa, claro. Economiza, né? Economiza um monte. E também, agora, o grande prêmio, que é 2 mil reais em um vale-compras no supermercado. Nossa, mas não é para comprar tudo uma vez só, não, né, pastor? Pode comprar ali. Pode comprar umas 10 vezes, né? Pouquinho, pode. Não tem problema. Já pensou lá? Vai ter muito chocolate no carrinho. É muita coisa. Muito chocolate, muito sorvete. Vai ser uma benção, tenho certeza. Tenho certeza disso. Então, preparem-se. Quem for para a final, é uma responsabilidade. Mas também, os prêmios são maravilhosos. Todos os prêmios são bons. Só pelo fato de você participar. O importante é competir, né? E deixa os pais felizes também, né? Porque os pais aí ficam nessas receitinhas, eles ficam comendo as comidinhas que você faz. É muito bom. Vocês não imaginam quanto que é gratificante você fazer a sua comidinha, do teu jeitinho, e os pais saborearem. É muito bom. Bom demais. Então, é esse o recado, né, pastor? É isso. Tenho certeza de que muitos ali estarão competindo para chegar nessa final. Tenho certeza. Eu também acho. Agora, nós vamos apresentar, né? Um jovem rapaz que chegou na nossa cidade, no Colégio Adventista. Vamos conversar um pouquinho com ele, de onde que ele veio, né? Por que que ele recebeu esse convite para vir para o Colégio Adventista, porque eu acho que tem muito disso, né? Verdade. É, a transferência de diretores, né? E assim por diante. Como pastores também, que são sempre transferidos ou coisa assim. Então, nós vamos conhecer, que é o pastor Guilherme. Né? Pastor Guilherme que veio de longe. Tudo bem contigo, pastor Guilherme? Como você está? Tudo bem, Tamiris. Tudo em paz. Graças a Deus. Fico feliz pela oportunidade, o convite, o espaço que você está abrindo. Para nós é uma satisfação estar aqui com você. Como você vem acompanhando o pastor Márcio aqui, eu gostaria de saber o teu nome completinho. É Guilherme Jacobi Mota. Guilherme Mota. Todo mundo me chama de pastor Guilherme. Pastor virou nome, né? Pastor Guilherme, mas quando quer ir além, pastor Guilherme Mota. Então tá bom. Vamos para o mais curto, então. É isso. Pastor, você chegou aqui na nossa cidade quando? Faz pouco mais de um ano que eu vim transferido de Manaus. Lá no Amazonas, eu era o diretor da rede adventista para o estado do Amazonas e Roraima. Então eu dirigia a sede regional das escolas adventistas. Para você ter uma ideia, só na cidade de Manaus nós temos 11 escolas adventistas. Nossa. A cidade de Manaus é enorme, mais de 2 milhões de habitantes. E por sermos da região, temos a família aqui, Paraná e São Paulo, a igreja conseguiu, a instituição conseguiu uma movimentação para que nós voltássemos para perto de casa. Que bom, que bom que tem isso também, né? É, coração também manda, né? Eu acho que é muito importante. Então, seja bem-vindo, prazer em te conhecer. Eu não te conhecia e nem eu não conheci o pastor Márcio também. Eu conheci outros pastores da igreja adventista. Sempre eu tive muito contato com a igreja adventista, principalmente antes da pandemia. Depois veio a pandemia, tudo ficou restrito. Então, nós tivemos que se guardar um pouquinho por motivo da contaminação, né? Mas que Deus te abençoe grandemente, tá? Amém. Jesus, tu me conta aí da tua vida, de tudo, porque eu sei que o colégio adventista é onde minhas netas estudam, em Cascavel também. Eu tenho o maior carinho, o maior respeito e é um excelente, excelente colégio para ter os seus filhos. Eu acho muito bom, muito bom mesmo. Amém, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês também, toda a sua audiência. Amém. E conte conosco. Com certeza. Sempre que precisar, estamos por aqui. Bom, vamos nos despedir aqui do nosso pastor Márcio também. Que veio aqui dar o recado, né? Gente, olha, ele logo estará na nossa cozinha, viu? Agora ele tem que me prometer uma situação, viu? Vamos lá. Qual é a situação? Quem ganhar o concurso vem para a nossa cozinha. Olha só. Olha, da minha parte, com certeza. Tudo certo. Com os pais, deixa a gente ver depois. Aí a gente conversa com eles. Alguns são tímidos, né? Eu até, a última fase vai ser em Cascavel. Eles vão ir para lá, representar a escola. Mas lá no Colégio Adventista, de lá? Vai ser na FAG, na faculdade. Na FAG. Isso. Aí vai ter um representante de cada escola. E alguns até falam, mas eu ir lá, né? Não queria muito aparecer. Mas a gente dá um jeitinho. Com certeza eles vêm aqui também. A gente vai dar um jeitinho. Eles vão vir ao programa, com certeza. Mas que bom, que ótimo. Mas também, se for lá, me avise, por favor, com antecedência. Pode deixar. Eu pego minhas netas, que estudam no Colégio Adventista também, lá em Cascavel. Pena que elas não podem fazer parte, porque passou da idade já. Sim. Uma a 13 anos, outra a 15, então já passou da idade. Mas eu desejo sorte para todas as crianças que estão participando. Que Jesus abençoe cada um de vocês, todas as famílias, né? Porque são todos alunos, né? Adventista. Gente, é bom demais isso, viu? O que o Colégio Adventista faz é muito bom. É gratificante. Por isso que é bom sempre estar por perto, né? Muito obrigada por ter vindo. Que Jesus abençoe grandemente. E sucesso, viu? Masterchef. Obrigado também, Jesus. Obrigado pelo momento, pela oportunidade que nós temos também com você. E eu tenho certeza que vai ser uma benção. E nós vamos dar as notícias das próximas etapas e vai ser muito bom. Que Deus lhe abençoe também e toda a sua audiência. Me mantenha informada. Pode deixar. Bom, gente. Eu vou para o comercial. Música 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 Legenda Adriana Zanotto